Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo na minha conta secundária, galera, dessa vez, mano Eu vou botar um replay aí na tela pra vocês e depois a gente vai fazer uma batalhazinha ao vivo, se liga só Bom galera, tá na tela aí o replay contra o Gasmar, sei lá o nome do cara, é esse bagulho estranho aí Vocês podem vir que ele já mandou boa sorte, já começou agressivamente com o Servos nível 11 Pra quem, mano, pra quem não sabe, Servo nível 11 é muito, muito forte Só pra vocês terem ideia, eu sou noob, logicamente, não pode se basear muito em mim, galera, só pra, né, deixar um pouco Mas, só pra vocês terem um pouquinho de ideia, Servo nível 11 é o que eu tenho na minha conta primária, né, minha conta nível 10 E o cara tem Servo nível 11 na conta dele, nível 9 com 2 mil e... quantos troféus o cara tem? Acho que tem 2.600, 2.500 e pouco, uma parada assim Então vocês podem ver que daí ele já veio com a Valkyria dele também, tem exército de esqueletos E aí o cara já começou a zoar, mano, se liga só, já começou a zoar com o Chorinho e tal Veio de novo com a Horda de Servos dele Vocês podem ver que eu pensei, sei lá, tipo, vou defender, não vou, não sei Aí eu falei, mano, não vou defender, vou deixar ele levar minha torre Ele levou minha torre, deu um dano absurdamente alto na minha torre do rei E aí eu joguei o coletor de lixir E agora, e agora que o bagulho vai começar a virar, galera, ó Eu vou jogar de novo ali a P.E.K.K.A. pra defender Joguei o Bombardeiro pra defender o exército de esqueletos também E a partir daí começa a minha vitória, galera Vocês podem ver que ele não vai, ele não vai defender o meu combo que eu vou começar pelo lado direito Como vocês podem ver, ó, já começou o Chorinho Mano, ele tava me zoando a partida inteira, inteira, velho E aí eu joguei a bruxa do meu lado direito Eu sabia que ele tinha a Valkyria Então eu decidi jogar o gigante lá na frente A bruxa um pouquinho atrás e a... Sanduíche, isso A mosqueteira mais atrás pra não afetar os dois Depois que eu descobri que ele jogou já a... A Valkyria já tava mais de boa E aí ele começou com o Chorinho Só que, ó, ó, se liga no meu combo da direita, galera Levando tudo ali, ó E vai se ligando na quantidade de vida que ele tá tirando da minha torre do rei, ó 120 de vida Porém, ó, se liga lá, ó Ele jogou exército de esqueletos pra tentar levar minha tor... Ah, levar minhas tropas ali Só que eu consegui virar, galera Ele deixou minha torre com 120 de vida Aí, mano, aí não tem como, né Mandei Chorinho, mandei risada pra caralho O cara deve ter ficado puto, mano Então fica a dica pra você que gosta de zoar Nunca zoe antes de acabar a batalha, galera Fica uma dicasinha básica aí pra vocês E já se liguem nessa coisa linda desses baús, mano Temos um baú gigante, um baú mágico E um baú lendário nesta minha conta E na minha conta principal temos dois baús mágicos E um baú gigante Ou seja, mano, tamo filé nessa parada Vamos fazer uma batalhazinha ao vivo aqui Pra mostrar que o nosso deck é pica Vamos batalhar contra o Alfredo Com 2.579 troféus Ele é do clã de GTA Ele deve gostar, mano Vou começar com a minha bruxa Marouts Eu gosto sempre de começar com o coletor de elixir Então eu vou deixar a bruxa meio que sozinha Vou jogar meu coletor E se ele jogar alguma coisa eu defendo com a mini P.E.K.K.A Ué, o cara não vai jogar não? Ah, jogou, boa Eu acho que eu não vou nem jogar minha mini P.E.K.K.A Mano, acho que vai dar bom Deixa eu levar É, vou tomar um sit ali Beleza Vamos começar com o nosso gigante agora aqui atrás Ele já gastou a valquíria dele É um bom sinal Puta que merda Vou jogar aqui, ó Não é lá aquelas coisas de defesa Mas, enfim Vamos jogar um bomber aqui Já vamos sair com a bruxa aqui de novo Enquanto isso, lá do outro lado esquerdo Tem o nosso A nossa mosqueterazia sozinha ali de boas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Jogou um príncipe ali, mano Caraca Vai, bruxa, mata, mata, mata Tá, não matou Vou jogar um veneno aqui Beleza, galera Ó, conseguimos dar um dano de 1800 em cada torre ali Tá show de bola Vamos esperar chegar no Dumbo de Lixir, mano Dumbo de Lixir eu acho que vai dar bom pra nós Caraca, velho Vamos lá, vamos jogar o nosso gigante aqui de novo O problema é que ele tem valquíria, mano Valquíria é chato Eu odeio valquíria Eu acho que eu não vou de bruxa dessa vez Eu vou com a mosqueteira e a mini P.E.K.K.A E o bomber no caso também, né Ó, vamos jogar a bruxa aqui desse lado, ó Beleza Vou jogar aqui, ó Beleza, galera Deu bom, ó Deu bom Eu falei pra vocês, ó Deu bom ali, ó Ele vai ainda Nossa, já era Perdeu aquela torre ali de bobeira, amigão Valeu, amigão Tamo junto É nóis Já vamos com tudo aqui para o ataque Sem choro, sem piedade, moleque É nóis Joga a bruxa aqui também Já vamos levar a segunda torre dele É isso mesmo, produção? Vai, vai, vai Boa, moleque Levamos as duas torres dele Agora não tem absolutamente nada pra ele fazer, mano Obrigado É isso aí Não, putz Era pra jogar o coletor, mano Caramba, eu joguei errado Mas mesmo assim a gente ainda vai ganhar de boas Sem problema nenhum Obrigado, galera É nóis Tamo junto Um forte abraço pra vocês E é isso aí, mano Segura nóis Como a lendária, né, galera Eu queria chegar na Arena 8 Na Arena Arena 8 ou Arena 9 Que é a nova Arena da Selva Deixa eu ver aqui A Arena da Selva vai ser Arena 9 2.600 troféus No caso eu já estaria nela, né Isso, eu já estaria nela Mas como vai faltar 30 dias Eu acho que em 30 dias a gente consegue pegar A lendária Não sei Vamos ver Vamos ver com calma Vamos abrir o baúzinho da coroa aqui Pra fechar o vídeo com chave de ouro Gemas Um gigante Bomba Arqueiras E mais um veneninho aqui Beleza Ganhamos um veneninho show Para uparmos Deixa eu ver 2.000 de ouro Eu vou guardar, mano Depois eu upo aqui, ó Tem até meu bomber pra upar Depois eu upo eles aqui Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like Se inscreva no canal se você é novo Seja muito bem-vinda Nós estamos juntos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau